Fala pessoal, sou Spencer, hoje é 8 de agosto de 2023, Innova Plus News está no ar, com postagens disponibilizadas na internet sobre o MCT e o CNPq, que foram disponibilizadas entre 6 e 8 de agosto. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui, canal Innova Plus do YouTube, rápido e é grátis. Se já fez isso, mas agora aperta o sininho e notificações para ficar a parte das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos sobre temas ligados à ciência, tecnologia e inovação. Você não vai perder essa, né? E quando gostar dos vídeos que assisti, não deixe de curti-los e compartilhá-los em suas redes sociais. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento, crescimento e engajamento do canal. E também conto com você para atingirmos logo logo a marca de 300 inscritos e em breve admiro. Vamos às postagens de hoje. CNPq. 6 de agosto de 2023. Secretária Márcia Barbosa defende política de cotas para indígenas na concessão de bolsas de pesquisa. Disponibilizado no portal do MCTI. 7 de agosto de 2023. SBPC é marca que o Brasil acredita e produz ciência da mais alta qualidade. Desministro do MCTI. Disponibilizado no portal da UFPR, Universidade Federal do Paraná. 8 de agosto de 2023. Fundo Amazônia pode contribuir para o aprimoramento científico da região em parceria com o Instituto de Pesquisa do MCTI. Disponibilizado no portal do MCTI. Segundo caderno, MCTI. 7 de agosto de 2023. Assunto. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e NCT em Controle e Automação de Processos de Energia. Disponibilizado no portal da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. 7 de agosto de 2023. UFPB é uma das vencedoras do Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. Disponibilizado no portal da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E 8 de agosto de 2023. Três pesquisadores da UEL, Universidade Estadual de Londrina, se destacam em ranking internacional. Disponibilizado no portal UPEROBAL. Vamos agora verificar cada uma das postagens em maior detalhe. MCTI. Secretária Márcia Barbosa defende política de cotas para indígenas na concessão de bolsas de pesquisa. A Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, Márcia Barbosa, defendeu a implementação de uma política de cotas para concessão de bolsas de iniciação científica e Iniciação Científica Júnior para pesquisadores e estudantes indígenas pelas agências do Ministério da Ciência e Tecnologia de Inovação, MCTI. Durante o Seminário Científico, realizado em Baleia do Pará, durante os diálogos amazônicos, ela assumiu o compromisso de construir uma política de cotas para a população indígena. Disse ela, este é um compromisso que deixo e vou repassar para a Ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação. A Universidade Federal do Paraná, 7 de agosto de 2023. A SBPC é marca de que o Brasil acredita em produz ciências da mais alta qualidade, diz ministro do MCTI. Entre 23 e 29 de julho, aconteceu na Universidade Federal do Paraná, a UFPR, a 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e SBPC. A ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, do Sena Santos, marcou presença e afirmou que o Brasil acredita em produz ciências de qualidade. As informações podem ser conferidas na matéria da Agência Escola da UFPR. Na segunda-feira, 24, no Auditório de Engenharia Química do Centro Politécnico, aconteceu uma mesa redonda sobre como apoiar pesquisas arriscadas, promovida pelo Instituto Serrapilheira, que expôs as tendências do meio científico de aversão ao risco. A ideia dos investimentos em pesquisa de ciência de alto risco é alimentar a produção da ciência disruptiva, garantindo a autonomia científica e liberdade para a imitação dos cientistas. O MCTI, mais uma vez, 8 de agosto de 2023, Fundo Amazônia, pode contribuir para o aprimoramento científico da região em parceria com o Instituto de Pesquisa do MCTI. A ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, defendeu na segunda-feira, 7 de agosto, a parceria entre o Instituto de Pesquisa do MCTI e o Fundo Amazônia, para o aprimoramento científico da região. Durante o evento, em celebração aos 15 anos do Fundo em Belém do Pará, ela afirmou que as unidades de pesquisa fornecem uma série de serviços para a Amazônia, como o monitoramento territorial, climático e da biodiversidade. Abre aspas, nesse contexto, o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE, pode estabelecer parceria com o Fundo Amazônia para aprimorar a obtenção de dados de monitoramento. Também vinculado ao MCTI, o Instituto Mamim Rauá é outro importante provedor de serviços da Amazônia e poderá ser um parceiro do Fundo nas ações de monitoramento da fauna e flora, usando tecnologia em terra por meio do projeto Providence, por exemplo, explicou a ministra. Caderno CNPq, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, 7 de agosto de 2023. Assunto, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em NCT e controle de automação de processos de energia. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em NCT, em controle e automação de processos de energia, CAPTA, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, pioneiro no seu campo de conhecimento, foi destaque no portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, que falou sobre a atuação deste e de outro os INCTs do Paraná. A notícia destaca a participação do professor Marcos Vinícius, americano da Costa Filho, na última reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Conforme o texto, os INCTs foram criados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação em 2008 e executados pelo CNPq, com posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, CTI. Além das finalidades de pesquisa, de formação de recursos humanos e transferência de conhecimentos, tecnologias e inovações para a sociedade e para o setor de público e empresarial, o objetivo é promover ações que fortalecem colaborações com grupos de excelência de países líderes na respectiva área de atuação, facilitando a inserção da ciência e tecnologia brasileira no cenário internacional. A Universidade Federal da Paraíba, 7 de agosto de 2023, UFPB, é uma das vencedoras do Prêmio de Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. O projeto de Iniciação Científica da Estudante de Farmácia Ana Flávia Uchoa, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, foi um dos novos premiados na 20ª edição do Prêmio de Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq. Essa é a primeira vez que a UFPB figura entre as instituições premiadas. Veja o material no hashtag Ciência, hashtag Tecnologia, hashtag UFPB. O Perobal, 8 de agosto de 2023, três pesquisadores da UEL, do Estado Estadual de Londrina, se destacam em ranking internacional. Os professores da UEL, César Ricardo Teixeira, Tarley, do Departamento de Química, CCE, Fábio Yamashita, de Ciência e Tecnologia de Alimentos, CCA, e a Mauri Alcindo Alfieri, da Medicina Veterinária Preventiva, CCA, obtiveram destaque no ranking científico universitário internacional Research.com, que põe em evidência as instituições e principalmente os cientistas mais citados do mundo. Vale lembrar que o levantamento abende quase 167 mil pesquisadores. Os dois primeiros aparecem na área de Química, respectivamente, nas posições 109 e 713 dentro do Brasil e em 14.512 e 14.757 no mundo. César Tarley é pós-doutor em Química Analítica pela Universidade Estadual de Campinas, no Unicamp, cursista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2007, tem longa experiência comprovada em comitês técnicos e consultorias. Publicou mais de 250 estudos em periódicos nacionais e internacionais. César Tarley trabalha com compostos de interesse forense, ambiental, alimento e clínico. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo Inova Plus News, MCT e CNPq. Mais uma vez, vamos lembrar, não deixe de fazer sua inscrição no canal Inova Plus se ainda não fez. Se já está feito, também não se esqueça de apertar o sininho de notificações para saber das novidades, ficar à par de tudo o que está acontecendo no cenário de ciência, tecnologia e inovação. E quando gostar daqueles vídeos que assisti, não se esqueça de curtir e compartilhar as suas redes sociais para melhorar o crescimento do canal. Se quiser acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens que hoje foram disponibilizadas, o link delas está na descrição do vídeo. E também, se puder, siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no TikTok e também no Instagram. Nosso muito obrigado. Até a próxima edição de Inova Plus News, MCT e CNPq. Paz e saúde para todos.